E aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu sou a Michele e o vídeo de hoje será Quais estranhos nos Estados Unidos 3. Eu vou falar de algumas leis americanas, principalmente leis que são bem diferentes das do Brasil. Algumas eu tô falando só por curiosidade mesmo, mas tem outras pra poder avisar vocês que estão vindo pros Estados Unidos tomarem cuidado com algumas coisas, beleza? Então vamos começar com coisas relacionadas a adolescentes. Talvez vocês saibam, mas aqui você pode tirar tua carteira de motorista com 16 anos. Então acho que vocês já viram em vários filmes, vários seriados que tipo no ensino médio as crianças estão chegando com um carro e daí você fica tipo, what? Mas então, é porque aqui você pode tirar a carteira com 16. Eu acho muito novo, eu não sei vocês, deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Mas eu acho que 16 anos é muito novinho pra poder ter uma responsabilidade tão grande, né? A segunda coisa relacionada a eles, que bom, já não é tão adolescente, mas é a questão da bebida. Enquanto no Brasil a gente pode beber com 18 anos, aqui eles só podem beber com 21. Então tipo, eles estão quase terminando a faculdade quando eles podem beber legalmente, entrar em balada, entrar em barzinho. Imagine, cara, a gente entra na faculdade com 18 e pensa, uhul, balada todo fim de semana! É, aqui não pode. Mas, enfim, eu acho desde já que é muito velho, 21 anos, e teve uma época que eles trocaram pra 18, deles trocaram pra 21, 18, 21. Eu sei que foi uma zona há muitos anos atrás, mas já faz muito tempo que tá 21, e sei lá por quanto tempo vai ficar assim, não sei se eles têm intenção de mudar ou não. E falando de bebida, aqui também existe uma lei que você não pode beber em público. Em praças, em ruas, né? Em qualquer tipo de lugar público, você não pode estar bebendo bebida alcoólica. Cara, se você tá lá pensando em fazer aquele esquenta, no posto de gasolina, na frente da balada, não, aqui isso não existe, não pode. Então fica ligado pra vocês não fazerem nada disso aqui, enquanto estiverem por aqui. É uma lei e é bem rigorosa, eles cobram mesmo. Tá, agora eu quero falar duas coisas sobre São Francisco. Primeiro, pra quem não sabe, aqui nos Estados Unidos existem as leis federais, que valem pro país todo, mas os estados são livres pra poder criar as suas próprias leis, como é mais ou menos no Brasil, e as cidades também. Então, em vários lugares existem leis completamente diferentes umas das outras, e isso é porque eles têm essa autonomia pra fazer isso. Então eu vou falar duas coisas de São Francisco. Primeiro, quem estiver indo lá e for alugar carro, na hora que você estaciona o carro, você precisa girar o teu volante, e as tuas rodas têm que estar pro lado, assim, elas não podem estar reta. E isso é porque São Francisco é cheio de morros, subida e descida, então acho que por uma questão de segurança, caso o carro fique solto, ou sei lá, pra ele simplesmente não descer e levar os outros carros juntos. Desse jeito, fica protegido, que caso aconteça alguma coisa, o teu carro vai ficar ali paradinho. Então assim, cuidado, porque você leva a multa, e não adianta falar que é turista, vai levar a multa mesmo assim, tá? Então fiquem atentos com isso. A segunda de São Francisco é... A cidade permite nudez. Então você pode andar pelado na rua. Parece que você tem que ter uma peça de roupa com você. Aí eu já não sei direito. Mas alguns anos eles mudaram, e parece que você tem que ter uma permissão agora pra andar pelado. Mas se vocês estiverem por lá, não se assustem se vocês verem um cara, simplesmente de meia, andando peladão com seus amigos. Quando a gente tava lá, o Brian viu, e quando ele foi me avisar pra poder olhar, o cara já tinha virado a esquina e ido embora. Aí eu, ó, não vi o cara pelado. É, não se assustem, é regra também. Só que é aquilo, é só em São Francisco, tá? Outra coisa também, como eu falei, os estados podem ter suas próprias leis. Então, infelizmente, em mais de 29 estados aqui nos Estados Unidos, você pode demitir uma pessoa pela sua orientação sexual. Então, apenas por ela ser gay, você pode demitir por nenhum outro motivo. Então, assim, caso você seja gay, e você estiver vindo pros Estados Unidos, dá uma pesquisada quais são esses estados pra você tomar cuidado e não perder o teu emprego só por causa disso. Claro, eu acho ridículo e... Assim, muitos lugares não fazem, mas é que é a lei que você pode fazer. Os casos são raros, acontecem principalmente em estados mais conservadores, porque aqui existem estados bem conservadores. Então, fica atento com isso, caso você esteja vindo pra cá, beleza? E outras duas coisas que eu quero falar relacionadas a trabalho. Por incrível que pareça, as leis trabalhistas do Brasil beneficiam muito mais os trabalhadores do que as leis aqui dos Estados Unidos. Eu vou dar dois exemplos, então, que eu conheço aqui, mas existem mais. Primeiro, aqui existe uma lei em que você não é obrigado a pagar as férias dos seus funcionários. Então, assim, claro, não é que as pessoas simplesmente não dão dinheiro nenhum. Tem muitas empresas que dão, mas pela lei, você não é obrigado a pagar as férias dos seus funcionários. Então, muita gente tem férias não remuneradas. Eles saem duas, três semanas de férias e não ganham nenhum dinheiro por isso, porque eles não estão trabalhando tecnicamente. Então, também, cuidado. Vê se essa empresa, caso você venha pra cá, se a tua empresa tem isso. E a segunda coisa é mais para as mulheres. Aqui, também, você não é obrigado a pagar a licença maternidade das mulheres. Então, se você tira a licença maternidade, a empresa não é obrigada a te pagar por isso. Como eu falei, claro que depende muito. Muitas empresas pagam, mas tem empresa que não, porque elas não são obrigadas a fazer isso. E, geralmente, quando as empresas dão remuneração durante a licença maternidade, é mais curto que a do Brasil. Quatro meses, no Brasil, é bastante. Aqui, muita gente tira menos. Então, assim, mulheres, sobem cuidado com isso também, se vocês estiverem pra cá. Fiquem atentos na empresa. Vê se eles têm esse tipo de coisa. Então, galera, eu acho que é isso. Eu só queria mostrar pra vocês algumas curiosidades, algumas coisas pra vocês prestarem atenção, caso estejam vindo pra cá, porque é bem importante. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, espero que eu tenha uma surpresinha pra vocês. Gente, olha só essa fofura. O nosso cachorrinho chegou. Fala oi, galera. Ai, tadinho. Ele tá cansadinho, tá querendo ir dormir. Mas eu queria mostrar pra vocês, como eu falei, como eu prometi que eu ia mostrar. Esse é o Kent. K-E-N-T. E o nome dele vem de uma cidade lá de Taiwan, pra onde eu e o Brian viajamos pela primeira vez juntos. E, enfim, é por isso que a gente escolheu esse nome. Ele é super fofo, a gente tá apaixonada por ele. E, enfim, vamos curtir muito. Ele provavelmente vai aparecer em mais vídeos, pra vocês darem uma olhada. E, quem quiser ver mais dele, pode me seguir no Snap ou no Insta. Eu vou estar postando várias fotos. Eu vou deixar aqui na descrição. E também vou deixar o Face da Grin, agora sou eu. Então, vocês podem me seguir lá também. E vocês conseguem aproveitar muito mais do que os vídeos. Então, beijão, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.